E a cervejaria Queens está há sete anos do mercado, genuinamente de arapongas para todo o Paraná. Eu estou aqui com o André e com a Marlene, que são os proprietários. É isso mesmo, né? Cervejaria há sete anos e é a maior cervejaria do Paraná, cervejaria artesanal, né André? Isso, nós somos a maior cervejaria artesanal em volume de fabricação, né? Nós temos bons fabricantes no Paraná, na verdade o Paraná é muito bem representado no mercado cervejeiro e nós temos orgulho de fazer parte desse time bem glorioso. Que legal! E a gente tem o super orgulho de saber que uma cerveja desta qualidade, como é a Queens, né? É aqui da nossa região, quer dizer, Londrina inteira. Eu acho que o mercado aceitou, absorveu muito bem e hoje é uma referência quando a gente fala em cervejas, não é? Sem dúvida. Nós trabalhamos bastante a cidade de Londrina, que nós temos um carinho muito grande. Já morei aqui, trabalhei já há muito tempo aqui. E para nós é uma satisfação poder estar bem representado nos bares da cidade. Embora a gente já atue bastante também em Curitiba, no estado de São Paulo, no Mato Grosso e no interior do Paraná também. Agora André, quando a gente fala em cerveja artesanal, a Queens tem quantos tipos de cerveja? Quais são esses grandes diferenciais que vocês trabalham? Tá. Nós temos dois tipos de cerveja Pilsen, que são o carro-chefe da nossa venda. Mas nós temos também uma cerveja de trigo, uma Weiss Beer. Nós temos uma Payway Dunkel, que é uma cerveja escura da escola alemã. Nós temos uma IPA e temos uma New England IPA. Temos uma Abadia e algumas outras sazonais que a gente tem ao longo do ano. Agora, só lembrando, gente, que a Marlene também é a proprietária. E quando a gente fala em cerveja, a gente fala assim, ah, mas mulher não toma cerveja. Pura mentira é mito, né? A gente também gosta de uma boa cerveja. E vocês têm essa preocupação de oferecer uma cerveja não tão forte, vamos colocar assim, leve, para esse perfil de público. É isso mesmo, porque como você mesmo disse, Lenise, as mulheres não gostam muito de cerveja pelo teor alcoólico e, às vezes, como ela é um pouco amarga. Como o nosso produto é 100% natural, não vai... É... Milho, né, André? Milho. Milho, de maneira nenhuma. Aditivos químicos também. Isso. O nosso é 100% natural. Todos os nossos produtos são 100% natural, sem adição química de nenhuma espécie. Então, ela se torna uma cerveja mais suave, agradando aos paladares femininos e a gente tem uma excelente aceitação com as mulheres, sim. Muito bem. Gente, ó, eu já deixei combinado aqui com eles, agora na frente aí, para você que está nos assistindo, que eu vou para Arapongas conhecer um pouco mais dessa cervejaria e mostrar todo esse processo. E eu encerro a entrevista aqui, desejando sucesso para vocês, muito obrigada e que os cervejeiros gostem, aproveitem e experimente essa delícia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Lenise. Obrigada. 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 A dica da Autica Visolux hoje vai para você, que adora qualidade e bem-estar aliado à tecnologia. Novo equipamento, novas lentes. Isso mesmo. Agora, essa tecnologia das lentes Varilux X ou Varilux X, né, agora está na moda. As lentes multifocais, as lentes digitais, estão muito fáceis de adaptar. Só três lojas em Londrina têm esse equipamento, pode ser confeccionado essas lentes. Os clientes estão satisfeitíssimos. Pessoas que não se adaptavam às multifocais, agora estão conseguindo se adaptar. Então, é muito bom a gente ter saído na frente com esse lançamento. Agora, Emerson, quem quiser conhecer um pouquinho dessa novidade, as consultoras estão prontas. Às vezes, até mesmo por curiosidade, né? Sim, daí a gente dá toda a orientação. Tem os equipamentos aqui de tomadas e medidas digital para poder ver, fazer uma simulação para a pessoa, entendeu? Mas o feedback que os clientes estão tendo, que estão dando para nós, é fantástico. Enxergar com a multifocal, andar, dirigir, fazer todas as coisas de uma vida normal, que a multifocal geralmente era um pouco mais restrito, mais difícil. E agora, como diz a lente Varilux X, visão ao alcance das mãos, né? Tudo que as mãos podem alcançar, a visão com as lentes vão ser facilmente adaptadas. Isso mesmo, e tudo isso aqui na Óscica Vizolux. Legenda Adriana Zanotto